salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um vídeo de subnautica bora jogar então bora lá galera continuar essa aurora parece que tá cada vez mais perto velho eu tô tentando pegar esse treco aqui mas parece que não tá dando mais cara cadê a opção de pegar aparecem opa opa aí pronto peguei tira ele daí porque ele não tá não vai fazer nada agora a gente tem dois dois simoff e tem o nosso aqui o mobdick bom galera a gente vai fazer uma reforma ali na base eu vou tirar algumas coisinhas dali deixa eu mergulhar aqui tá com de noite só subir aqui aí a gente vai trocar aquele negócio ali por outras coisas deixa eu ver aqui é o seguinte a gente não tem mais nada para fazer galera ó tem esse negócio do cyclops aqui que eu não faço ideia do que que é isso cara eu já tenho cyclops não preciso mais escanear nada tudo que tinha para escanear no jogo a gente já já escaneou a gente vai fazer o que vai fazer algumas coisinhas aqui que falta ainda como essa outra roupa aqui que é um pouco melhor a gente vai colocar assinatura em tudo assinatura não colocar placa né placa indicando todas as coisas e tal vai colocar mais enfeite esses aquários aqui para enfeitar eu vou ter que fazer outra aquário do outro lado para dar uma distribuída nesses peixe é isso que tem um leg olha só olhar para eles que dá leg esse jogo aqui que assim como todos os jogos de open world assim conforme você vai colocando coisas né adicionando é o jogo ficando pesado uma ideia que eu tive é de ter pelo menos um peixe de todas as espécies que tem que são possíveis pegar né do jogo o que vocês acham ia ser legal né primeiro a gente tinha que esvaziar isso aqui pegar esses peixes repetidos e tirar tudo já todos os peixes repetidos eu vou fazer isso já cadê você você não vou matar eles não vou deixar vou soltar eles lá na cadê todos os peixes repetidos aqui fica só uma amostra de cada tem mais aqui caraca caraca bicho tem mais um tem mais um tem mais dois ainda vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá e os bichos que estão lá dentro do aquário deve estar tudo eu vou botar agora caraca porque que ele não pegou a gente para soltar esse maldito mas enfim é vocês estão de boa também aí não falta nada para vocês e aí a gente vai fazer outro aquário do outro lado para dar uma equilibrada ali fazer dois aquários eu não sei se nem vai eu nem sei se vai suportar isso aqui gruda a não gruda troca cara então o que a gente vai ter que fazer eu acho que já sei vou fazer uma entrada aqui provisória a gente vai pegar todos esses peixe e vai transferir por debaixo e depois a gente vai desmontar isso aqui e ele tem que refazer nós vai perder muita coisa em perder muita coisa ó esse peixe repetido aqui não quero é um de cada só tá bom beleza já tirei tudo aqui agora a gente vai tirar esse negócio aqui não ainda não tem que tirar a escada de dentro nossa saco já sei já sei o que eu vou fazer vou tirar vou pôr aqui uma entradinha aqui provisória aí a gente entra aqui já tira essa escada aqui e dá para desmontar essa aqui a gente vai colocar um que seja em diagonal aqui vamos só completar esse aqui para ver se dá para pôr esses dois negócios um do lado do outro eu acho que não vai dar não dá não dá porque é muito perto muito próximo certo e agora sim a gente coloca esse redondo aqui aí aí aqui a gente põe esse ui quase que eu entro dentro do negócio vai gastar todo o vidro que a gente tem aqui ó é isso 61 de proteção e ó isso aí mesmo e aí a gente vai subir vai subir o máximo que a gente puder aqui não sei se vai ficar legal vai ficar esquisito deixa eu ver se dá para pôr umas aqui ó e é mais dois a beleza então fazer ali tirar esse vida aqui de trás e nem precisa por reforço só tirar o vidro já volta ó já fica mais forte tá vendo só por ter tirado o vidro nem precisa por reforço tá vendo aqui a gente vai tirar esse reforço e vai por vidro aqui que aqui é o lugar que a gente vai observar tudo ó ó que lindo mas só aqui também não precisa por mais não só aqui também e aqui que a gente vai pôr a gente vai pôr aqueles aquários cadê aqueles aquários esses aquários aqui ó para deixar bem enfeitado esse aqui entendeu eu quero bastante vida aqui dentro aqui que legal que bota um vazio que depois a gente tem traz uma uma planta né para plantar aqui fica bonitão outra coisa a gente pode pôr cadê cadê que negócio aqui ó muito legal essa aí né e como um cômodo bem bem bonito em show 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 e aqui a gente vai colocar esses outros peixe aqui são peixinhos pequeno não tem porquê cabe seis ó aqui tem dois e aqui tem dois aí eu comi nossa eu comi puta vida cara tomara que não seja dois dos mais raros puta comi os peixe velho caraca bom vou ter que ir atrás cara vou ter que ir atrás demais hein e aí ó ó um deles é aquele ali que tá ali fora ali ó caraca eu comi o peixe galera nossa é para apertar o esquerdo eu apertei o direito velho cadê um deles é esse aqui que tá aqui fora aqui cadê aqui ó um deles é esse aqui o outro não sei o que é não vou ter que procurar não mas a gente acha a gente acha se for mesmo que for bem raro a gente acha de novo caraca velho que burro aí galera olha que show da hora né esse aquário depois eu subo mais ele mas ele maiorzão e com esse com o direito apertei o esquerdo apertei o esquerdo é nossa estão quebrando tudo lá fora e aí ó oh my god aí ó ó que show é que a gente bota esse aqui também e esse aqui também e a gente pode desmontar aquele aquário lá embaixo lá bom galera eu acho que a gente conseguiu fazer o que eu queria tá já consegui reformar os aquários tá funcionando perfeitamente agora e não tá aquele leque que eu queria tirar que não é aí vamos botar aqui duas plantinhas essa daqui duas plantinhas para enfeitar aqui vamos essa daqui que são duas plantinhas bem bonitinhas vamos fechar isso aqui vamos ver se você sentar por aqui e aí a galera e que da hora não é muito louca a gente vê o nosso nosso bicho ali nosso site paradão ali ó de boa a gente pode se sentar aqui ficar admirando a pista tem aqui dois aquários bem bonitões alguns peixes ó alguns peixes a gente vai tentar completar a coleção de peixes eu vou pegar a lista completa deles lá na wiki pra gente fechar isso daí agora é isso aqui que tá me incomodando cara isso aqui é só uma transição né aí aqui tá um novo opa ele precisa de lítio para fechar ali aqui tá um novo aquário galera ó tá pequenininha depois a gente vai fazer mais pra cima viu fazer outro ali deixa eu sair aqui e mostrar pra vocês aqui por fora e até bater uma foto aqui ó bonitona novo novo aquário aí é o novo aquário nosso a gente vai crescer para cá crescer para cá e aqui do meio a gente vai puxar outro negócio outro tudo fininho desse aqui ó esse aqui eu quero fazer o observatório lá em cima ó puxa mais um aí já era vamos fazer isso aí galera para a gente fechar o vídeo e aí vocês vão me dar dicas de que vocês querem que eu faça assim passem alguns desafios desafios viáveis galera não vai passar nada de que não dê para fazer que não dê para fazer né desafios é objetivos passem alguns objetivos aí eu vou estudar e ver quais são legais de fazer em vídeo né e aí a gente vai fazendo agora aqui a gente vai voltar isso aqui né boa beleza pronto agora vou tentar botar esse aqui de 4 aqui ó esse aqui é muito muito tenso galera ó pronto aí boa boa beleza conseguindo perfeito cara era justamente isso que eu queria galera aí a gente vai ter um observatório para os quatro cantos boa e sem água em sem água em que é mais louco e não vai estar fazer outro o titânio vai usar o titânio que tem poder marcar aí ó aí ó quatro ponta perfeitamente agora é só desligar isso aqui desligar porque eu falei isso e vamos pegar pegar esse vidro agora esse vidro maluco aí que é um vidro temperado pegar ele vamos levar lá e fechar esse episódio aqui que é um vidro maluco beleza vamos ali então agora bota aqui de volta e vamos fechar o último que tá faltando aqui aqui fi isso boa fechou galera fechou fechando agora é só fazer escadaria que louco novo observatório agora a gente vai entrar aqui vamos tirar isso aqui porque perigoso entrar aqui vai colocar escada 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 vai ficar aqui ó e pronto temos nosso no nosso novo observatório aqui firmeza aqui a gente observa tudo ó ó quatro os quatro cantos vai que louco é isso que eu queria fazer desde o começo só que não tinha material suficiente não tinha olha a aurora nossa não tinha como fazer agora agora teve ó show em show galera ó novo observatório tá hora muita treta né beleza então é isso galera vou tirar uma foto aqui e aí a gente vai ficar por aqui esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado me deem dicas aí do que vocês querem também que a gente pode fazer até sair os novos updates né a série continuar no canal porque por enquanto não tem mais nada fazer eu tenho algumas coisas que eu já vou fazer em mente já pode ficar tranquilo que tem conteúdo para algumas coisas já tem mente tem conteúdo para alguns vídeos mas outras eu vou precisar de ajuda de vocês para falar para mim o que que a gente pode estar fazendo aí né olha como ficou show cara não ficou muito legal certo então é isso espero que tenha gostado do vídeo se gostaram bola da like compartilhar e se inscrever bater mais um aí certo grande abraço e valeu bom 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 bom